Moralistas como a Filosofia da Cidade da Casa. Não há tanto a questão da proibição, aos 10 mandamentos, as coisas não são as mesmas. Há prescrições, orientações e a pessoa ou segue aquilo ou não segue aquilo. Até porque no Tantra há o Tantra celibatário. Há o Tantra da mão esquerda e o Tantra da mão direita. O Tantra da mão direita é celibatário. A pessoa vive a energia sexual, mas sem andar mais uma vez tanto como a Filosofia da Lista propõe eu projetar a felicidade de alguém. Eu tenho de encontrar a minha cara metade. Eu tenho de voltar sempre à casa, porque eu tenho de encontrar a minha cara metade. Há alguém que preenche o vazio, mas vazio é interior, vazio não é emocional. Portanto, tanto o Tantra como a Filosofia da Lista ajudam a uma pessoa a perceber que está tudo dentro dela. Tudo dentro dela. Se a pessoa perceber que está tudo dentro dela, deixa ela andar focada afora em todas aquelas crises que a pessoa chama de amor, mas é de violência emocional, que o Tantra procura contrariar, o Filosofia da Lista também procura contrariar há milhares e anos. E eu os ensino na escola, e eu vou falar a seguinte. É uma questão menor. A felicidade e o prazer são pessoas irmãs. Não converso, pronto, já esta parte da história. E há uma questão muito interessante para quem, porque eu sou, eu não sou muito interessado por Filosofia, Ciência e Espiritualidade. Tenho muita curiosidade que me envolve. Concordo com as coisas que eu vou ler e posso pesquisar. Então, uma passagem de Tao Tequim. Esta é a frase final. Passada em Tao Tequim de Lao Tzu. Muito interessante. Acerca da... A senhora ali de coitinho. É... Muito interessante porque na Filosofia da Taoist e na Filosofia da Lista não há modelo de Deus. Não há crença em Deus. Não há modelo de Deus. É... Porque existe um princípio que nós somos tão ignorantes. Acerca de nós mesmos. E tudo, qualquer modelo que eu soube a criar Deus, estará certamente errado. Não é uma crença em Deus. É... Eu tenho-me lá suficiente para ter a noção que eu não sei nada a seguir a Deus. Não sei nada a saber de coisas básicas da vida. Não sei quem é que eu sou, o que é que ele quer fazer. Eu vou saber sobre o Criador, ou seja o que sou. Então, qualquer imagem que você possa, você vai perceber porque é que eu escrevi a seguir. Que você possa conseguir o Criador, não representa a sua verdadeira realidade. Isto é o primeiro poema de Tao Tequim de Lao Tzu. É o primeiro poema de Sol sealed emosis. Em sábado, tendo uma biz drive de theta... Uma coisa com a forma que você lhe atribuir. Certamente não indicará por sua madeira- scribe-a de nome ou forma. Nombre no... E manifesto de no iluminável. Está origem do Cello da Terra. Todas as coisas que podemos dar nomes têm origem no manifesto. Somente através da nossa existência, poderemos contemplar o manifesto. Só compreenderemos a essência do Criador, quando nos tornarmos um com ele. Essa sem dúvida, é o grande... Esse setor era o grande mistério e conheceu realmente de Cello da Saturia So 一. Isto acima é peças a110. Todas as passagens do Tokinho故- Ach verification de Lao Tzu. Eu quero me focar na parte em que qualquer imagem que você possa conceber o Criador não representa a sua verdadeira realidade. Isto significa o quê? Que eu conceber. Há pessoas que vivem culturas muito vingativas, muito há muita vingança, muito terra e muito óleo, e vão imaginar o Deus vingador. As pessoas criam Deus à própria imagem. Não estão a ver a saber quantas pessoas são a responsabilidade por causa da religião e da visão que as pessoas têm de Deus. Portanto, eu criei uma espécie de teoria para nos ajudar a perceber mais ou menos as coisas. Qualquer concepção que eu possa fazer de Deus estará certamente errada, ou incompleta, ou muito ao lado. Portanto, se qualquer concepção que eu possa fazer de Deus estará certamente errada, incompleta, mesmo a sua assuma que as Escrituras, a Bíblia seja uma boa fonte, aquilo não quer que fará certamente a Deus verdadeiramente. A sua fica lá com algumas ideias, mas não deixa ser um livro que a sua pode ou não terem atenção, ou importa. Portanto, se qualquer concepção que eu possa criar de Deus estará certamente errada, ou incompleta, por causa da minha ignorância, se eu for criar uma concepção de Deus e posso não criar nenhuma, ao menos que essa concepção seja felicitária. Porque se a concepção que eu criar de Deus for infelicitária, E aí